A partir de agora ficou mais simples bloquear celulares perdidos ou roubados. Basta informar a operadora o número da linha do aparelho. Transportadoras e revendedoras também poderão utilizar o serviço que já está em funcionamento na Bahia, no Ceará e no Espírito Santo. A sensação de perder ou ter o celular roubado. Você guarda muitos dados pessoais no celular, né? Foto, contato, então, tipo assim, você arrisca muito. Um celular é muito caro. Nós gastamos com um celular 2 mil, quase 3 mil conto em um celular e a gente perde ou é roubado e a gente não sabe para onde vai esse celular, quem vai utilizar esse celular. Pois é, quando o usuário percebe que não vai conseguir recuperar o celular, ele pode solicitar para a operadora que o aparelho seja inserido no Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas. Dessa forma, o celular não poderá ser utilizado, nem mesmo se o chip do celular for trocado. O aparelho fica sem nenhuma utilidade. Antes para o usuário fazer essa solicitação, ele precisava informar para a operadora o número de identificação internacional do aparelho móvel, conhecido como e-mail. Um número grande e difícil de ser decorado. Agora ficou mais fácil. Basta o usuário informar para a operadora o número da linha do aparelho roubado. Agora, as delegacias da Polícia Civil nos estados poderão ter um terminal onde tanto o lojista como a transportadora e também o cidadão, se ele quiser fazer um boletim de ocorrência, pode fazer automaticamente no seu terminal. Ou seja, nós estamos popularizando a forma de se bloquear um aparelho roubado hoje. E isso ocorrendo em 24, 48 horas depois do fato ocorrido, com certeza diminuirá a atratividade desse produto no mercado. A Anatel também colocou no ar uma página eletrônica para que qualquer pessoa possa verificar se o aparelho está bloqueado.